Fala turma! Tamo aqui pra mais um videozinho bem top com vocês, com o nosso amigo aqui que já é da casa praticamente, né Rangel? Pô, obrigado! Então pra hoje a gente separou um assuntozinho que tá bem em alta, né Rangel? Exatamente! É, as pessoas hoje em dia ficam muito se martirizando por essa questão de buscar uma motivação na sua rotina, alguma coisa que te sirva de injeção de ânimo pra você conseguir superar os problemas, ah, o meu trabalho não tá legal, e agora? Preciso de uma motivação pra aguentar aquilo. Mas a verdade é que dane-se a motivação. O que é o importante? O importante é disciplina. Uma das primeiras coisas pra você criar disciplina é você ter que ter um propósito maior, você ter que ter um objetivo grande, um objetivo macro, porque aí você tem um direcionamento pra onde você quer chegar. Você desenvolvendo um propósito grande aumenta todas as suas chances de desenvolver passos que você chegue lá, e os passos tá todo atrelado com a disciplina que você vai desenvolver. Vamos supor que na sua vida tem 3, 4 áreas ali que você tá totalmente insatisfeito, que você não tá conseguindo cumprir metas, que você tá um zero à esquerda, vamos dizer assim. Se você fizer ali um diagnóstico da sua vida, encontrar alguma coisa que você ame, que você entenda que ali tem um propósito, que vale a pena você se dedicar e despertar disciplina naquilo, fica mais fácil pra você depois implementar disciplina em outras áreas da vida que você considere chata. É, exatamente. Porque quando você tem um propósito maior, você consegue enfrentar os desconfortos que o processo pra chegar lá vão te trazendo do percurso. E uma outra coisa legal que ajuda muito, que aí eu acho que o Rangel tem muito mais propriedade pra falar do que eu, que é a questão da rotina. Criar uma rotina poderosa, né, Rangel? É, exatamente. Eu não vejo como a gente criar uma disciplina sem ter uma rotina. E pra isso também depende muito da forma como você gere o seu tempo, organiza seu tempo. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui falando desse assunto de gestão de tempo. Quem quiser acessar aqui, ó, só puxar no card. O livro sabe que é muito bom. Ele não fala especificamente de disciplina, o poder do hábito. Talvez vocês já perreleiram, mas ele é um ótimo livro pra você criar disciplina, porque na verdade são desenvolver hábitos. E hábitos precisam ser repetitivos constantemente, até que o nosso consciente já processa isso e quando tu vê que tu tá fazendo automaticamente. Muito do que a gente falou no hábito vídeo aqui, né, Rangel, você começou tocando nesse assunto. Muito importante pra você conseguir desenvolver a disciplina é você ter muito bem estruturado ali na sua cabeça uma meta e um objetivo, né? Aonde você quer chegar, o que você quer fazer com aquilo. É muito importante você segmentar a sua meta, abrir ela. Muitas vezes a pessoa coloca só o objetivo, mas esquece de todo o caminho que tem lá, a duração que tem lá e o que ela tá vinculada às vezes com outras coisas da sua vida. Quero focar na academia, suponhamos. Ela vai precisar separar tempo, ela vai ter que gerir o tempo dela em relação ao trabalho dela. Talvez ela vai ter que deixar de fazer uma outra coisa. Então sempre tem que entender, quando a gente cria um objetivo, ele pode interferir em outras coisas, em outras áreas da nossa vida também. Então quando a meta for bem aberta, isso vai facilitar muito você chegar lá. Pra eu poder ter o corpo daquele jeito que eu quero no final do resultado, eu tenho que também prestar atenção na minha alimentação. Então já é uma outra meta ali dentro do objetivo. É, perfeito. O sono, outra meta. O próprio treino da academia, a própria atividade, outra meta. E tudo isso tá dentro do mesmo conjunto de objetivo de mudar o corpo dela. É, é isso que tem que entender, porque às vezes a gente fixa um objetivo, mas a gente esquece de ver todo o entorno dela, que também vai facilitar você chegar naquele objetivo. Verdade. Outra dica muito legal em relação à disciplina é você criar um mindset vencedor, um pensamento positivo mesmo, que vai servir de combustível pra sua motivação pessoal. No entanto, nem só de motivação a gente pode levar as coisas, conduzir as coisas da vida. Porque muitas vezes você não vai acordar com aquela empolgação total pra realizar tudo que você teve no dia. Às vezes por uma própria noite mal dormida, alguma coisa. Se você criar hábitos, criar a disciplina, é você enfrentar aquilo ali, mesmo sem estar totalmente motivado. Você tem que fazer. Simplesmente assim. Fazer. Imagina aquele dia que você levantou todo, se sentindo fracassado, tá cheio de problema pra resolver. Imagina você buscar motivação ali pra você treinar, pra você ir pra aquela reunião de negócios, pra você bater a sua meta lá ali na sua empresa que você trabalha. Como que você vai fazer isso se você ficar atrelando os teus objetivos à motivação, sendo que você tá zero de motivação? Exatamente. É aí que entra o poder da disciplina. E voltando lá no primeiro tópico que a gente falou do propósito maior. Quando você não tem a motivação, mas você estabeleceu um propósito maior, como, por exemplo, você vai trabalhar. Nem todo dia você tá motivado a ir trabalhar, mas você tem contas, você tem questões de lazer que você quer aproveitar, tem todo um... Mas você tem filhos. É, um filho, tem todo um retorno que aquilo lá vai te proporcionar que você vai ir pela tua própria disciplina. Você vai ter que ir. Independente de estar motivado ou não, você tem que fazer. Porque o resultado, ele vai vir depois. E, Angel, pra gente encerrar o vídeo com chave de ouro, tem uma coisa bem legal que a gente já falou em vários vídeos aqui do canal, que é sobre o erro, a falha e o fracasso. Como a gente pode aprender com isso? Como o erro, ele é um baita de um professor? E como a gente pode usar ele exatamente pra gente poder melhorar a cada dia? Perfeito. Eu acho que uma palavra que cabe bem aqui pra essa colocação é ressignificar os erros. Tentar extrair um aprendizado desse erro pra que ele não se transforme em uma frustração pra você, mas ensine uma nova possibilidade. Na verdade, aí você vai ter que trabalhar muito a questão do mindset, que a gente falou antes, o mindset positivo, que é você tentar contornar as situações. E pra você exercer uma disciplina, uma constância nas coisas, inúmeras vezes vai acontecer coisas que não estavam previstas no caminho. Então, como que eu obtenho disso um aprendizado e dou a sequência? Ué, tem um jeito bem prático. Errando, tentando de novo, errando de novo e tentando de novo. Porque é tentativa e erro. Quanto mais vezes você tentar e mais vezes você errar, mais próximo do acerto você está. Não tenha medo de errar dentro da sua rotina, não tenha medo de errar os seus hábitos, não tenha medo de errar enquanto você estiver estabelecendo a disciplina ainda, desenvolvendo a disciplina em várias áreas, em vários aspectos da sua vida. É normal, a gente vai percebendo os melhores caminhos, errando. E o Rangel tem um blog muito legal que você escreve sobre dicas de lifestyle em geral, né? www.rangelantônio.com Vamos deixar aqui também na descrição do vídeo. E até tem uma matériazinha minha que está saindo a respeito, muito vinculado com a disciplina que a gente falou aqui, mas adaptando pra corrida, pra questão da evolução na corrida, pra chegar numa maratona. E que envolve muita disciplina. E fica o convite aqui pro Rangel abrir o canal dele no YouTube e me chamar um dia pra eu gravar um vídeo com você lá pro seu canal, hein? Tô achando que esse ano sai, hein? Será? Acho que sim. Tomara. Valeu, turma. Até mais. Valeu, turma.